Mano, tipo, todas as dicas que vocês entram na live da galera que vocês falam, tipo assim, galera, ah, me dá uma dica de subido prata pro ouro, me dá uma dica de subido imortal pro Radiante, é muito difícil de falar isso, mano, e tudo isso é uma análise, tá ligado, que eu teria que fazer, smokey rato aí pra vocês, long, quer dizer, tudo isso é tipo uma análise, tá ligado, que eu teria que fazer, mano, pra ver como que você tá jogando, por que você tá jogando assim, tá ligado, é muita coisa, mano, que eu teria que ver, mano, quase, então a única dica que eu poderia dar é joga duo, masteriza a sua função, masteriza teu agente, tá ligado, não fica jogando só pra pegar kill, e é isso, mano, só isso, e treina tua mira, pronto, melhores dicas que eu posso te dar e mouse é esse, clama só um mouse, mano, clama só um mouse tem aí, cara, esse cara não, eu gasto a face e aí